Fala aí galera, todo mundo me pergunta, existe aranha que não tem veneno? Não. Nossa que eu tenho tatuado aqui no braço, né? Essas não tem veneno. Essa daqui que é uma caranguejeira, mesmo sendo inofensiva para o ser humano, também tem veneno. A questão é que o veneno dela fica aí em umas presas, né? Que tem um formato muito difícil dela conseguir morder um ser humano. Mas ela também tem o veneno que serve para ela comer aí os bichinhos dos quais ela se alimenta. Isso não é um motivo para a gente matar um bicho desse e se encontrar. Muito pelo contrário, já falei em outros vídeos. É um animal aí que ajuda a controlar baratas, ratos e outras pragas que causam problemas sim para o ser humano. Então, não precisa pegar na mão igual eu estou fazendo, tá? Sou biólogo, estou fazendo isso aqui para mostrar para vocês justamente. O importante é a gente respeitar, não matar, não chegar perto se a gente não conhecer. Combinado?